Nosso quadro saúde e hoje não poderíamos deixar de falar do coronavírus. Nós passamos aí todo ano trazendo um conteúdo sensacional de prevenção, de dicas para você cuidar do seu bem maior, mas infelizmente nós estamos num momento diferente e não poderíamos nos ausentar de falar desse assunto. O nosso convidado, Dr. Nilton Tokunaga, do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que faz parte da nossa programação, do nosso quadro saúde, está conosco hoje, assim como no decorrer de todo o ano, mas hoje para falar desse assunto que aflige, assusta tanta gente. Dr. Nilton, infelizmente hoje nós estamos aqui, não para falar e trazer dicas de prevenção, dicas de cuidados do universo da oftalmologia, mas sim para falar dessa pandemia que está assustando muita gente. É verdade, Leninha. E aí, Dr. Nilton, o que você diz? As pessoas, algumas muito assustadas, outras não dando bola, mas a realidade é que é importante e não é brincadeira, né? Não, desde que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, decretou uma pandemia, então isso significa que é uma doença muito grave, né? Afetando o mundo inteiro. É. Vamos lá, vamos começar. Ah, eu acho que a gente poderia começar a falar do coronavírus no sentido, né, que muita gente, vou aí na voz do povo, né, fala assim, ah, imagina, que bobagem, é só uma gripe. Então, assim, eu gostaria que você esclarecesse aí pra gente essa questão, porque muita gente não entende o que está acontecendo, as pessoas não entendem o porquê deste alerta todo, já que o coronavírus é só uma gripe. Sim, na verdade, ele é um tipo de vírus, né, que causa uma doença respiratória. O problema é que ele tem uma facilidade de contágio muito alta e apesar de falar que a letalidade dele é pequena, se a gente considerar o número de pessoas que são contaminadas, em termos gerais, esse número se torna grande, né, Lelinha? Entendi. Ele, na verdade, ele é de fácil transmissão? Exatamente. Então, e a outra coisa que traz uma certa tranquilidade, entre aspas, lá no começo e que não é a realidade, é dizer assim, ah, isso só o idoso corre risco de vida, tá? Mas isso é uma estatística, mas você pode ter jovens sendo acometidos, e em termos graves também, pessoas de idade média, 50 anos, então não precisa a pessoa ter mais de 60 anos pra necessariamente estar num quadro grave. Estatisticamente são mais idosos, mas qualquer um tá sujeito a ter essa doença complicada. É, até porque a medicina, como propriamente é usual em qualquer área, tudo é risco, né, doutor? Você não conhece a saúde das pessoas, tudo é risco. A partir do momento que você tem qualquer doença, tudo é risco. Quer dizer, existe um foco maior, digamos assim, existe um grupo que tenha mais riscos, mas todo mundo tá sujeito a ter complicações. Exato, e falando um pouco sobre essa situação dele ser uma gripe, é importante a gente diferenciar os sintomas, né, do coronavírus. Ele pode começar com um quadro gripal, uma febre, um mal-estar, uma tosse seca, principalmente uma tosse seca, mas ele pode evoluir com dificuldade respiratória, e isso é uma característica importante dele, tá? E essa dificuldade respiratória, ela pode evoluir, assim, num quadro mais sério quando a pessoa evolui com uma pneumonia. O problema é a pneumonia, porque ela realmente afeta os pulmões de maneira importante. Na verdade, então, o problema do coronavírus é pra onde ele te leva. Não é ele que vai te matar, mas é onde ele te leva que vai te matar. É, porque, assim, a grande maioria das pessoas, elas podem até serem assintomáticas, elas podem não ter quadro clínico nenhum, mas elas podem estar com o vírus, né, ter sido contaminada e estão espalhando esse vírus, e vai afetar pessoas que têm mais chance de desenvolver a doença da forma grave. Então, na verdade, não é todo mundo que tem o coronavírus que vai apresentar a febre, a tosse, o estado gripal. Tem gente que não vai apresentar isso. Não vai apresentar nada e tem gente que vai ter um quadro leve de uma febre de um dia ou certo mal-estar. E às vezes nem isso. Ou às vezes nem isso. É, e eu acho que este é o grande problema do coronavírus, né? O grande problema é que quando a pessoa, ela tem uma doença, ela pega um vírus qualquer que derruba ela, vamos dizer assim, vai pra cama. A pessoa sabe que tá doente. O grande problema é essa pessoa que pegou o coronavírus e que não teve nada, porque a pessoa que teve todos esses sintomas, ela já tá alerta, já tá em casa, já foi pro hospital. Agora, e quem não sente nada? E quem tem um leve, digamos, resfriado? Pois é. E o problema também é a pessoa que não sinta nada e ela não acredita nisso, na doença. E vai espalhando por aí, né? Que, na verdade, é o que aconteceu. É o que aconteceu na Itália. É o que aconteceu. Eu digo o que aconteceu no sentido de espalhar. As pessoas aproveitavam, vamos dizer, o tempo livre pra celebrar com os amigos, ficar com a família, ou passear. E isso realmente agora, quando a coisa complicou, já era tarde demais, né? No sentido de perder-se o controle. E o problema é assim, é muita gente estando com um problema grave de uma vez. Tanto o Museu Brasil, como qualquer lugar do mundo, existe uma limitação do sistema de saúde. Você não tem tantas UTIs preparadas com respiradores. É muita gente junto. É, eu acho que isso aí também é alarmante. É essa questão de adoecer todo mundo de uma vez. Porque se for adoecendo ao longo do ano, digamos assim, vai tratando, vai indo, vai continuando. Agora, você ter um número grande de pessoas infectadas e ir todo mundo de uma vez pro hospital? Exato. E é isso que, vamos dizer, está se tentando fazer. Fazer com que essa curva ascendente se achate pra que essa doença possa ter um tempo maior, assim, né? De tempo de contágio de uma pessoa pegar e aí dá tempo de você ter pessoas que se recuperam pra outras poderem se tratar. Porque você pode ter já o sintoma dele até um ou dois dias após o contágio, você já pode estar com os sintomas, né? Quer dizer, de um a dois dias depois que você está infectado. É, porque o período de incubação, ele tem uma média de cinco a sete dias, tá? De incubação. E por isso que a quarentena é de 14 dias. Então, se você for considerado, se você entrou em contato, veja bem, você pode não ter sintoma nenhum. Mas se você entrou em contato com alguém que realmente ficou com coronavírus, ficou doente, você tem que ficar afastado de pessoas por 14 dias. Porque é o tempo que você tem de incubação e o risco de você passar por outra pessoa. É, na verdade, eu acho que o grande problema são as informações, no sentido assim, de ficar sabendo, né? Quer dizer, você encontra um colega, bate um papo, até saber se ele pegou. E aí, enquanto isso, você já está passando esse vírus pra frente pra outros. Tem os casos que nós mencionamos agora das pessoas que não apresentam um quadro grave. Essa pessoa já contaminou muitas pessoas. Ele é um vírus de autocontágio? O que seria isso? Então, assim, quais são as portas de entrada desse vírus, né? É o nariz, a boca, os olhos. Então, assim, é por isso que é muito importante qual seria, vamos dizer, a prevenção, da melhor maneira possível. É realmente as pessoas lavarem as mãos, lavar de maneira correta e também utilizar, sendo possível, o álcool gel. Então, evitar o cumprimento das pessoas, abraços, beijos, né? Evitar locais onde você tenha uma aglomeração de pessoas, procurar estar mais ou menos um metro de distância, afastado, quando você vai estar conversando com alguma pessoa. Então, são algumas medidas que você pode fazer. Porque esse vírus, se você pegar e você sentar numa cadeira, num consultório, você está contaminado. Esse braço da cadeira, ela pode estar com vírus e isso pode durar uns três dias ali, por exemplo, lá no assento da cadeira. E se o outro puser a mão, ele está contaminado. E ele pegou lá, ficou lá esperando e depois ele foi e coçou os olhos. Ele pega. Pôs a mão na boca. Por isso as crianças, graças a Deus, elas não têm a gravidade da doença. Mas as crianças são grandes transmissores, porque elas são assintomáticas e elas vivem pondo a mão na boca, coçando os olhos. Elas não lavam muito as mãos, então, é exatamente por isso que as escolas têm que estar fechadas. Porque o risco da contaminação é muito grande pelas crianças. E as crianças que vão estar em contato com os adultos, os avós, os pais, elas transmitem o vírus da mesma forma. Exatamente. Agora, uma outra coisa importante é essa questão. Já que nós estamos falando dos condutores, que são pessoas, crianças, que carregam o vírus, não sabem que tem o vírus. Mas aí você tem lá um casal de idosos, ou só a avó, ou só o avô, enfim, aquela pessoa acima de 60, 70 anos. Aí você diz pra aquela pessoa, ó, seguinte, vó, você vai ficar em casa. Então, você vai ficar em casa, você não vai no shopping, você não vai no supermercado, você fica em casa. Mas aí o neto sai, passeia, passeia, anda, anda, e vai ver a avó. Quer dizer, não adiantou nada, né? Não, exatamente. Porque ela, aquele homem ou mulher, enfim, ele tá protegido ali dentro de casa, mas a partir de um momento que as pessoas, que os familiares ficam rodando na rua, eles carregam o vírus pra dentro. Sim, sim. Então, o ideal é? É o isolamento social mesmo. É o isolamento. Gente, não tem jeito. O certo é isso. Inclusive, aqui o HO, para ter uma maior proteção, bem-estar, tanto do nosso paciente como dos nossos colaboradores, nós estamos suspendendo já essa semana as consultas eletivas, exames e cirurgias. É, é importante isso, né, doutor Newton? É uma segurança para os pacientes, é uma segurança para o corpo clínico, para os colaboradores, quer dizer, é uma... é necessário, né? É necessário, é necessário. A gente entende, por exemplo, que você tem pessoas que são autônomas, assim, precisam trabalhar para ter sustento, o dinheiro, estão muito preocupadas, isso, 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 realmente, essa pandemia vai causar um problema, um estrago enorme na economia do mundo inteiro, mas eu vou te falar uma coisa, por exemplo, você venderia os seus olhos por um milhão de reais? Não, jamais, por nada. Nem por dois milhões? Não. Pois é, então, se você não venderia os seus olhos por esse valor, qual o preço que você dá pela tua vida? É, é isso mesmo, gente. Então, assim, na verdade, a nossa vida não tem preço, ela é um tesouro que a gente tem, que é único, é nosso, né? Então, assim, se a gente tiver saúde, a gente vai conseguir, de uma maneira ou de outra, a gente vai se virar, mas sem saúde, ou sem a vida, ou sem a vida dos nossos entes queridos, o que adianta? É isso mesmo, e isso é importantíssimo, você falou uma coisa agora, é a saúde da gente e dos entes queridos. Imagina você levar um vírus pra casa, pra um filho seu, pro seu pai, pros seus avós, imagina que dor! Pois é, eles que nos cuidaram, né? Afeto, carinho, você não pode ser egoísta de falar, ah, comigo se eu tiver não vai ser grande coisa, não vou, né? E você comprometer a vida de outras pessoas. Isso é muito importante, isso que você tá dizendo, porque tem muita gente que às vezes não para pra pensar. Ela não raciocina que ela é um condutor, você está carregando, na medida em que você se expõe, né? Você tá se expondo, indo pra rua, se expondo e levando pra pessoas queridas a possibilidade da doença. Quer dizer, não é bobagem essa coisa do isolamento, né, doutor? Não é, isso atinge qualquer classe social, seja rico, seja pobre, em qualquer lugar do mundo, não é? Nessa hora todo mundo é igual, e tá todo mundo com o mesmo risco igual. E aí você tem um inimigo em comum, né, que é esse vírus, né? E nunca se viu isso antes, né? No mundo inteiro, dessa forma. Você vê que é uma coisa que apareceu lá do outro lado do mundo, gente. A China é do outro, nós no Brasil estamos literalmente do outro lado do mundo. É verdade. É uma coisa assim, quando você pensa que isso veio de um lugar tão longe, e que hoje, nós aqui, em Ribeirão Preto, no Brasil, assim como o país todo, sofrendo, com medo, assustados, com uma coisa que realmente veio do outro lado do mundo. E rápido, né? E muito rápido, né? Eu acho que se a gente refletir, é uma oportunidade pra humanidade pensar, né? A gente tá o dia a dia trabalhando, pensando em ganhar as coisas, fazer as coisas, e, de repente, a gente fala assim, bom, o que a gente tem que buscar? O que a gente tem que buscar é o nosso bem-estar. É isso mesmo. E eu acho que esse momento, né, eu acho que a gente até vai aqui pro nosso fechamento da nossa matéria, que a gente começou lamentando, trouxemos informações, mas eu acho que a mensagem final é essa. É aproveitar esse momento, se cuidar, né, se cuidar, quando falarem, tá tudo fechado, não é bobagem, né, doutor? Não, 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 não. E eu acho que a grande mensagem talvez seja essa, né? E uma coisa que eu, assim, ultimamente eu tenho pensado é que, assim, tudo passa, né, tudo vai passar, mas até lá a gente tem que fazer a nossa parte, né? É isso mesmo. E agora um momento mais que especial pra isso, a gente conseguiu ver com essa loucura, com tudo isso que a gente tá vivendo, o quanto nós somos frágeis. Somos. E, assim, o que que vale nessa vida? Pois é. Não é? É verdade. Você me perguntou, você venderia seus olhos por um milhão de reais? Você venderia? Não. Não. E a nossa vida, né, o quanto ela vale? Então, realmente a gente, durante todo o ano, a gente fala aqui no nosso quadro saúde, traz dicas de prevenção, né, menciono muitas vezes no encerramento, cuide do seu bem maior, não é modo de dizer não, né, doutor? Não é, não. É o bem maior. Mais do que nunca, né? É isso mesmo. Temos que falar, cuide do seu bem maior. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada, não vou te dar um abraço mesmo, porque não posso. Agora é só assim, ó, agora desse jeito, ó, de longe. Só de longe, é isso mesmo, obrigada pela sua presença aí, por tudo que você trouxe pra gente. E fica aí, o recado pra você, cuide, cuide bem aí de você, dos seus familiares, dê atenção pra esse assunto, ele é sério, você está assustado, mas a verdade é que esse momento em que você está assustado é o que vai te proteger. E fica aí o nosso recado de sempre, cuide, cuide sempre da sua saúde, porque é o seu bem maior.